O carro travou gente, o carro não quer sair do lugar Eu acho que alguém tá muito pesado aqui nessa limusine, sabia? Gente... Isso não estava nos meus planos Oi, eu é o Podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui no nosso primeiro vídeo do ano E hoje nós estamos aqui no Bloxburg junto com vários inscritos Então hoje, pessoal, a gente vai fazer várias coisas legais Meu Deus, ainda tem uma decoração de Natal aqui, tudo bom? E hoje, pessoal, como vocês podem ver minha casa, olha só, tá super colorida Vocês pediram para eu colorir minha casa, já que tava muito branca Então eu resolvi pintar ela e agora eu tenho uma mansão colorida Gente, eu ainda não terminei de colorir ela Ó, mas por enquanto ela tá ficando bem assim Gente, eu amo arco-íris, sério Tipo, casa colorida ficou muito mais alegre, né? Do que tava antes E quem não viu, eu vou deixar aí na descrição O vídeo que eu fiz um tour pela casa Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei Que foi uma limusine Limusine? Não sei falar E, gente, olha só essa limusine rosa Sério Então, eu e os inscritos aqui vamos dar um rolê pela cidade aqui nessa limusine rosa Então, bora lá chamar todo mundo aqui pra vir na limusine Gente, olha só o tamanho dessa limusine Cabe todo mundo Todo mundo pode ir Então, deixa eu... Será que eu tenho que ir da guest pra ele? Gente, tá todo mundo aqui na limusine Olha aqui atrás o tanto de gente Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis inscritos E tem a Cat que tá aqui na minha... Comigo aqui na frente Então, bora lá sair pelo Bloxburg andando de limusine Vamos dar uma volta aqui pelo bairro primeiro Tem poucas casas aqui Tem um carro rosa me seguindo ali, tudo bom? Deixa eu fazer a volta aqui Meu Deus, gente, eu não tirei carteira de motorista pra limusine, não Então, não liga se eu bater num poste Tipo assim Cadê? Não tem nenhuma casa aqui pra gente passar pela frente Jogar na cara que a gente tem limusine Brincadeira Ó, vamos voltar ali pra estrada Vamos dar uma volta por aí E depois a gente pode ir ali na baladinha Quem é que tá pedindo salve? Eduarda! Beijos, Eduarda! Vamos dar uma volta lá no outro bairro E depois a gente volta aqui Pra gente ir na baladinha Que vai ser muito legal Então, bora lá, gente Ó, que legal que eles estão ali atrás, gente Muito legal Vamos ver aqui as casas que estão construindo Tem uma mocinha aqui construindo uma casa Eita, a rua acaba aqui Deixa eu fazer a volta Gente, o ruim que essa limusine Acho que é aquela inscrita É uma inscrita, né? Acho que ela não coube aqui no carro É, fofinha! Fofinha, tudo bom? Deixa eu dar guest pra ela É, não tem lugar, gente Desculpa, pandinha e fofinha Mas acho que acabou os lugares aqui Mas um salve pra vocês, tá bom? Vamos ver o que que tem mais pra cá Tem umas casinhas aqui Ó, a gente tá passando na casa Acho que na casa de todo mundo Gente, esse aqui vai ser um casarão, hein? Já tô vendo Bora lá Uma casa... Uma casa... Gente, que isso? Tudo pão Vamos lá por cima E agora a gente vai lá no centro Vamos dizer assim do Volkswagen Pra gente ir na baladinha Imagina a gente chegar com essa limusine aqui na baladinha Vai ser muito legal Então bora lá, gente Deixa eu perguntar se vocês estão gostando Vamos lá Quem tá gostando, fala eu Vamos lá, gente Aqui, ó Eu! É, tá todo mundo gostando, pelo visto Então bora lá E a escrita tá vindo ali E as duas tão vindo no carro Já que elas não conseguiram vir por aqui A gente vai cortar caminho Porque a gente é dessas, não é mesmo, meninas? Tá parecendo o carro da Barbie? Tá, mas ok Eu tentei puxar mais pra um roxo do que pra rosa, né? Não que eu não goste de Barbie Mas, né, eu não sou tão fã assim também Meu Deus, gente Depois eu tive uma ideia maravilhosa A gente vai subir a montanha De algum jeito a gente vai subir essa montanha de limusine Mas vamos na baladinha primeiro ali Cadê? Tá todo mundo vivo Onde vamos? Pra baladinha Deixa eu estacionar aqui bem na frente Uh, gente, olha só Chegamos Vamos lá Gente, pode descer Vamos na baladinha Ah, e eu tô com o meu look aqui De ano novo, gente, ó Porque hoje é primeiro de janeiro Pelo menos eu espero que seja, né? Porque eu tô gravando esse vídeo No ano passado, vamos dizer assim Então vamos lá, gente Chegamos na baladinha Vamos colocar uma música aí DJ pra gente dançar Muito legal, gente Muito legal, gente E agora Vamos lá A subir a montanha Gente, vamos subir A montanha De limusine Eu não sei se é assim que se escreve Mas eu espero que sim Todo mundo disse sim Então bora lá Deixa eu correr pra ninguém Roubar o meu Meu lugar de motorista Aqui, né? Porque é muito concorrido Ae, gente Conseguimos Eu acho que faltou de novo O lugar pra fofinha E pra pandinha Desculpa, gente Aqui não cabe todo mundo Mas quem sabe outro dia A gente consegue fazer um passeio Com vocês também Mas segue nós aí Com o carro alto de vocês Bora lá, gente Subi a montanha Eu não sei se eu vou conseguir Eu não sei Eu quero que vocês comentem aí Se vocês acham que eu vou conseguir Se eu não vou conseguir Ai, tem a presa de patinação Eu nunca fui ainda Mas vamos lá primeiro Gente Ah! Meu Deus Isso não estava nos meus planos Caí no rio Mas tá tudo aqui Calma, gente Calma Temos que ter preparos físicos aqui Misericórdia Já começou errado Ae Vai na fé Não vai dar, gente Não vai dar É muito grande Já entalou aqui umas 500 vezes Peraí Usar Vamos tentar manobrar Pra trás Calma Vamos descer tudo Meu Deus do céu Vai dar muito ruim Já tá dando muito ruim Gente Gente, acho que não vamos conseguir A gente não vai conseguir É... A gente não vai conseguir Gente Meu Deus Tem um carro ali A limusine Ela é muito grande Pra passar por ali O problema é as curvas, né? Porque, tipo O tamanho dela É certinho Só que pras curvas Não dá Então bora aqui patinar A gente tá em pleno verão Aqui no Brasil Mas nos Estados Unidos Tá calor, então Uh Eu tô com patins amarelos Deixa eu ver o patins Ai, queria um patins rosa Uh Vamos dar pirueta Calma aí, calma aí Tem que pegar a velocidade Ui Isso aqui é muito agoniante E agora a gente dá pirueta 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 Olha como somos muito let it go É o que? Gente, gente Ué Do nada eu troquei meus patins O que que foi isso? O que que foi isso? Uhul Patinando no gelo Patinando no gelo Ae, gente Patinamos no gelo Vamos voltar aqui Pra nossa limusine A Eduarda A Eduarda já garantiu O lugar dela Ela nem quis sair Pra patinar Vamos ver Se todo mundo consegue Entrar de volta Acho que todo mundo já entrou Então Eita Eu não tô conseguindo andar Socorro O carro travou, gente O carro não quer sair do lugar Eu acho que alguém Tá muito pesado Aqui nessa limusine Sabia? Enquanto isso Gente O carro tá empalado Ai, gente Meu Deus do céu Gente, finalmente Conseguimos Desentalar o carro E agora Vamos aqui No Pizza Planet Pra gente comer Uma pizza Vamos estacionar aqui Vamos comer uma pizza, gente Porque é ano novo E a gente precisa Comemorar Gente Vocês não sabem Qual foi o sufoco Só quem tava aqui Jogando comigo Sabe como é que foi O carro tava Entalando De tanta gente Que tinha Vamos pedir Eu quero uma pizza E... O que que é isso? Ah tá, pera Ah tá, beleza Peguei aqui Um zuquinho Desse Dá de sentar? Ah, não dá de sentar Olha a gente Fim de que tá sentado Vamos comer aqui, gente Eita Minha bandeja sumiu Ei, moço Moço Minha bandeja sumiu Eu não sei o que que aconteceu Só sei que eu vou pegar outra pizza Vamos comer Pizza Gente Comemos aqui a pizza Agora bora todo mundo aqui Voltar lá pra minha casa Pra gente Pra eu mostrar um pouquinho também Da... Da nossas cores, né Gente, alguém roubou o meu lugar Aê, obrigado Aê, chegamos Deixa eu botar Estacionado aqui Que não corra nenhum acidente Não é mesmo Aê Aqui Vamos estacionar Aê Agora eu vou entrar por aqui, né Gente Porque aqui é mais chique É mais chique Que no último Tá aberto já? Pera Eu acho que tá abogado Ah tá Abrir Ah tá Beleza Gente, eu vou fazer um mini tour Aqui, mostrar só por cima As novas cores Ainda não tá pronto Falta o segundo andar E um montão de coisa Meu Deus, gente O que que vocês estão entalados aí? O que que tá acontecendo? Ué Ué O que que tá acontecendo? Acho que deve ser o lag Né Não sei Tá vendo por aqui Então, né Aí, passaram Passaram Deu tudo certo Deixa eu ligar essa luz Vamos fazer uma comidinha Aqui pra gente terminar o vídeo De boas na lagoa Gente, então Vamos comer aqui Os comidinhas Que a gente fez Lili tá com os pés na mesa Deixa eu pegar um hambúrguer aqui E pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Hashtag Vem com a Céu Cada Nath Um beijo para todos os inscritos Que jogaram aqui comigo Vocês são muito legais Muito top Então é isso Um beijo a todos vocês E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau